Obras raras e itens domésticos integram uma exposição montada na Casa Museu Emma Klabin, em São Paulo. A exposição Reviravolta fica em cartaz até o dia 12 de fevereiro, com obras inéditas até então, como quadros de Pablo Picasso e do Falsificador Espanhol. Algumas peças de imobiliário, de artes decorativas, mas principalmente algumas gravuras do Pablo Picasso e do Goya. A gente trouxe também essas que estão aqui atrás, as duas páginas falsificadas do Falsificador Espanhol, que a gente tinha feito uma exposição sobre ele online durante a pandemia, e agora a gente dá a oportunidade das pessoas conhecerem direto essas obras. A exposição faz parte de uma programação anual que direciona as atividades realizadas pelo museu. Para o curador, essa é uma oportunidade de se conhecer um pouco sobre arte e o período em que a Becena viveu na casa. A gente parte de uma temática anual sempre, quer dizer, já há vários anos a gente tem um tema para a programação do ano todo, que orienta as apresentações musicais, os cursos e palestras e as exposições. O ano passado foi o tema de dicotomias, justamente questionando o que é nacional, o que é estrangeiro, o que é erudito, popular, e dentro disso a gente encaixou primeiro uma exposição sobre talheres e depois essa exposição reviravolta, que é do ano passado e que a gente prorrogou. Outras raridades encontradas no acervo do museu estão peças como a tela produzida por Franz Post, que registra uma visão do Brasil pelo pintor holandês. E é um dos primeiros registros da paisagem brasileira, o Franz Post veio para o Brasil junto com o Maurício de Nassau, na ocupação holandesa, e é uma tela muito importante, porque ela depois foi um presente do Maurício de Nassau para o Rio de Janeiro XIV da França, e essa obra esteve em Versailles durante muitos anos, na Revolução Francesa que ela acabou, vamos dizer, se desviando, passou por vários colecionadores até chegar aqui. Então, do próprio Franz Post é uma das telas mais importantes. Hugo Rocha para a Rede Vida de Televisão.